A paz do Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, quarta-feira 31 de janeiro, por glória, está terminando né, de 2024, o meu nome é Eliane, e nós estamos aqui nesse canal todos os dias, todos os dias. Para pedir sabedoria a Deus né, louvado seja Deus, conhecimento dele, para orarmos né, pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos, nossos inscritos né, nossos abençoadores, nossos membros do nosso canal aqui no Youtube. E todos os dias a gente faz a mesma coisa, eu só peço a você para se inscrever, se não for inscrito ainda se inscreva agora, aí toque aí né, na mãozinha. Você também que já é inscrito, não saia, sem tocar no like, sem tocar na, como é que diz, curtir né, curtir, deixar um comentário e também compartilhar. Compartilhando, quando a gente compartilha algo, é porque a gente gosta né, eu mesmo sou assim, se eu sei de alguma coisa boa, eu quero mostrar para alguém, isso chama-se compartilhar né. Aí eu quero mostrar, olha menino, olha pessoal, que coisa linda, como é maravilhoso, isso assim assim, não é verdade? E por que que eu venho todos os dias falar aqui do amor de Jesus? Porque eu sei que ele é bom, porque eu sei que ele transformou minha vida. Glória a Deus. E ele vai transformar sua vida também. Você crê? Então dê um passo à frente, levante a sua mão e daí onde você estiver, fazendo o que você esteja, né, diga, eis-me aqui Jesus. Glória a Deus Senhor. Eu te aceito hoje, me aceita aí no teu reino, escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia Jesus. Não é verdade? Glória a Deus. Faça isso, faça isso, depois vá para a igreja mais próxima da sua casa, aquela onde você vai se sentir como se ela fosse sua mãe, porque tem, tem a igreja que a gente se sente amparado né, como ali fosse a casa da nossa mãe, do nosso pai. E sim, é do nosso pai celestial. Aleluia. E aí confesse ao pastor, diga a ele, estou aqui, né, a qualquer um membro ali da igreja, eu estou aqui porque eu aceitei Jesus como salvador da minha vida. Não pense, meu irmão, eu sei que você tem pensado muito nisso. Aí você diz, ah, mas eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo. Não se preocupe com nada, não se preocupe com nada, vá como está e não se preocupe. O Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito e quando der fé, você, porque a fé vem pelo ouvir. Você vai ouvindo a palavra de Deus e Deus vai trabalhando no seu coração, na sua mente, tá bom? Aí eu já digo logo a você diante, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe somente para Jesus. Aleluia. Porque se você olhar para o ser humano, você vai ver defeito, você vai dizer, mas não olhe, olhe somente para Jesus, porque se você fizer assim, você será muito feliz, você vai, né, né, Nelly? Sim, o alvo é Jesus, gente. Pois é. Sempre vai ter, né, um... Então, eu quero pedir a Deus agora nesta hora. Aleluia, Jesus. Paz, escuta o nosso clamor. Jesus, gratidão, Senhor. Responde, Jesus. As nossas petições. Aleluia, Jesus. Ouve, Rei dos Reis, o nosso cântico. A nossa adoração. Mais um dia, Jesus. Cantamos para ti, Jesus, porque eu sei. Aleluia, Jesus. Que só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Também o Senhor é o médico dos médicos. Aleluia, Jesus. É aquele quem dá a última palavra. Aleluia. Ainda que o médico da terra diga que não tem mais jeito. Mas o Senhor vem e muda a história daquele que muitas vezes está ali, né, já nos dias final. Louvado seja Deus. O Senhor confunde a medicina muitas as vezes. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. E eu peço, oh, ajudador. Aleluia, Jesus. Oh, advogado fiel. Glória, Deus. Que eu diminua. Oh, aleluia. Que eu diminua cada dia o Senhor cresça na minha vida. Glória, Deus. Operando milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará. Do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele que cobrar com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem montandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar o rei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar o rei e glorificarei. Dali é abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero ler uns versículos aqui. Glória a Deus. O versículo 25, o título Davi roga a Deus. Salmo? É, Salmo 25. Davi roga a Deus que eu livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados, né? Aleluia. Eu vou ler assim, o 25, Salmo 25, o 4 e o 5, né? Glória a Deus. E diz assim, faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui, no 90 também. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, precisamos ter essa sabedoria, né? Que Deus nos dar. Louvado e engrandecido seja Deus. Aqui, no 95, são só uns pequenos versículos que eu quero ler. É o do primeiro até o número 6, que diz assim, aqui no título é, o salmista convida a louvar e celebrar o Senhor. Aleluia, Jesus. Salmo 95, versículo 12. Salmo 95, 1º. Salmo 95, 1º. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos, antes, a tua face com louvores e celebremos-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Salmo 95, do primeiro até o número 6. Aí você, leia os salvos todos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu vi que alguém disse assim, que eu faço a oração muito rápido. Que eu fizesse, é porque se eu fizer o culto no lar mais demorado, aí é que vai ser... Assim, eu acredito que as pessoas não vão assistir, né? Vamos cantar? Aleluia, Jesus. Eu faço, gente, o que eu posso aqui, né? Eu faço o que eu posso. Glórias a Deus. Eu faço por amor a Deus, por amor a você. Que eu venho clamar ao Senhor, né? Pela vida, pela saúde de cada um aqui. O número 303 da harpa, precisamos de Jesus. Meus irmãos, precisamos de Jesus. Aleluia, Jesus. Em todo o tempo. Glória a Deus. Em todo o tempo. Quando o sol brilha, em qualquer lugar, Tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz. Que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão. Plena salvação. Tu precisas de Jesus. Para caminhar, firme e sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz. Que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz. Calma, muiveiras. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na perseguição, na tripulação. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz. Que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando a morte entrar. Em teu próprio lar. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz. Que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aqui mesmo na página 304. Aleluia, Jesus. Vamos. Eu desejo a face adorada de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 304. A face adorada de Jesus. Desprezando toda dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre aponta A face adorada Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus, minha luz Fez-me vencedor Glória a Deus. A face adorada De Jesus verei Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A face adorada De Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Nos servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Pode os laços de Satan Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus verei Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A face adorada De Jesus Minha luz Que me quis salvar Que coisa mais linda Jesus Que coisa mais linda Jesus Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende Que estende a sua mão Sobre nós dali Sei assim Sei assim Sei assim Que por mim Cristo vela aqui Glória A face adorada De Jesus verei Eu creio Eu creio Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Glória a Deus Esse último aqui Se entre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Muitas vezes a gente fica assim, né? Meu piloto é Jesus Ele pode me valer Oh, aleluia O meu barco guia bem O meu barco guia bem Pelo bravo mar O meu barco guia bem Pelo bravo mar Se em Jesus me conduz Eu posso sossegar Glória a Deus Se entre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Se em Jesus me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus verei Com a greia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Meu Deus Minha luz Que me quis salvar Glória Aleluia Jesus Louvado e engrandecido seja Deus Oh, Jesus Estamos aqui Pai Estamos aqui aos Teus pés Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Para abençoar, né? Oh Jesus Em Teu nome A vida Aleluia Dos nossos inscritos Que assistem Esse vídeo aqui todos os dias Hoje é aniversário do filho da irmã Marta Lucas Rocha Que Deus te abençoe, Feliz aniversário Que essa data se repita por muitos e muitos anos E que você esteja com Jesus e principalmente Que Jesus esteja com você Te dando saúde, sabedoria, livramento Em todo o tempo, em nome de Jesus Feliz aniversário, Lucas, Deus te abençoe E sua mãe te ama muito Mas Jesus ainda ama mais Não é verdade? Glórias a Deus E a todos que estiverem no dia de hoje Fazendo aniversário, que Deus abençoe a vida de vocês Com saúde, graça e paz Hoje, meu Deus, vamos começar Vamos começar dizendo assim Pai, ali como diz o Salmo, né? Dá-nos sabedoria, Pai Enche os nossos corações O nosso saber A nossa vida com a sabedoria que vem de Ti Ensina, Pai A termos um coração bom A ter uma boca que seja abençoadora Senhor, ensina-nos a liberar o perdão Aleluia, Jesus Porque em momento nenhum Eu creio que o Senhor vai nos perdoar Se a gente também não perdoar nossos irmãos Aleluia, Jesus Então essa sabedoria que ainda é o Senhor Quem ainda é o Santo Espírito Oh, Deus Todo-Poderoso Visita nesse momento, Pai Celestial Aleluia Os Teus filhos Que estão aí cabisbaixo Que não dormiram à noite Nada pior do que a pessoa não conseguir dormir Não ter a paz para dormir Eu repreendo, meu Deus, essa insônia Eu repreendo toda a angústia Toda a tristeza Toda a ansiedade Em Teu nome, ó Jesus Cristo Eu repreendo o medo A síndrome do pânico Aleluia, Jesus Em nome de Jesus Toda a dor Senhor O pico de pressão Que muitas vezes dá Quando a pessoa se sente assim, ansiosa Cai por terra Aleluia, Senhor Toda a dor Todo o incômodo Todo o pensamento Ao contrário Aleluia, Jesus Que todo o mal Do Teu quarto Da Tua vida Cai por terra agora Em nome de Jesus Sai Todo o mal Da vida da minha irmã Cai por terra Em Teu nome, Jesus Todo o mal Esses pensamentos de mal Com a Tua vida Aleluia, Jesus Oh, meu Deus Aleluia Louvado seja Deus Eu repreendo todo o mal Em Teu nome, ó Jesus Cristo Senhor, eu quero clamar também Pelos Teus filhos Que estão Com dengue Tem muita gente Que está aí com dengue Senhor, brinda o nosso corpo Senhor Nos ajuda, Pai Porque quando uma coisa é outra E é assim São as tribulações Aleluia, Jesus Da vida Mas como diz ali o Salmo 91 Na hora da angústia Aleluia, Jesus O Senhor está conosco E ai de mim Ai de nós Aleluia Que o Senhor não esteja perto Não esteja cuidando de nós Então, meu Deus Cura aquele que está com dengue Livra ele, meu Deus De todas De todas Consequências que dá Essa enfermidade Oh, Jesus Tira a dor, meu Deus Tira a febre Cura, Jesus As criancinhas que estão Muitas com bronquiolite Oh, Jesus São muitas pessoas que estão assim Cura, Pai Cura, Jesus Essa enfermidade que chegou aí Que é um vírus Que está dando dor no abdômen Que está dando ali Muita Sabe A pessoa não para de ir no banheiro Tem muitas pessoas com vômito Muitas pessoas com dor Com fraqueza Por causa dessa virose Senhor, passa o bálsamo da cura Aleluia Daquele que está com pneumonia Que está com falta de ar Que está, meu Deus E meu Pai Com os bronquios E o pulmão Aí lhe carregado Aleluia Jesus Seca Cura as vias respiratórias Cura a infecção de garganta Aleluia Senhor Cura a febre A dor no corpo Cura as infecções, Pai Quem está aí com infecção urinária Com outros tipos de infecções A dor, meu Deus Onde alguém Aleluia Passou a noite sofrendo Gemendo Com a dor Toca nele agora Do alto da cabeça, Pai A planta do pé O Senhor tem poder para curar Passa o bálsamo da tua filha No teu filho Que se encontra dessa maneira Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Eu clamo, meu Deus Eu peço Pelos nossos vizinhos, né? Os moradores deste condomínio Entra com salvação Com libertação Glória a Deus Portas de emprego, Senhor Aleluia Eu ia me esquecendo Abra a porta Para aquele que está desempregado Prepara a aposentadoria Daquele que está Indo atrás do aposento A pensão Louvado seja Deus Glória a Deus Todo alevante do inimigo Nas famílias Cai por terra Aleluia, Jesus Em nome de Jesus Abençoa os casais Em contenda e confusão Abençoa Deus bendito A nossa igreja Cenáculo de avivamento Carmela em chamas Todos os membros Todos os pastores Aleluia O pastor presidente Toma a direção da vida dele E da saúde dele Em nome de Jesus Glória a Deus Pai Eu peço também Pela saúde da Ivoneide Amém Senhor Apresento ela sempre A família dela Glória a Deus O Jorge A minha vida Pai Sei que o Senhor Tem cuidado Aleluia Nos mínimos detalhes Glória a Deus Deus bendito A minha filha Então pra depois Fazer a cirurgia Ela está em tuas mãos Aleluia Nós sempre entregamos ela Na tua vida Glória a Deus E eu sei que ela está Em tuas mãos Aleluia Eu só peço Pai Salva Transforma Liberta essa vida Liberta essa vida Para a honra e glória Do teu santo nome Aleluia Jesus Abençoa Senhor Esse irmão Essa irmã Que orou conosco Conosco agora Em nome de Jesus Amém Fiquem com Deus E até amanhã Em nome de Jesus Eu abençoo a nossa água Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo De Deus Completa a obra Em nossas vidas E hoje eu peço Sabedoria da tua parte Nos ensina a aprender Da tua palavra Aleluia Nos ensina a ser obediente Em nome de Jesus Amém